Diego, Ana, Paglione e Rodrigo se deram bem na prova do paladar e tiveram uma hora para fazer a sobremesa. Já o tempo dos outros participantes foi menor, 30 minutos. Vamos ver quem vai se sair melhor nessa doce disputa. Bom, já demos uma olhada no que vocês prepararam ali no passe. Parece que vocês fizeram sobremesas bem interessantes. Está bem claro que é uma competição de profissionais mesmo, né? Verdade. Vamos começar então, Renan e Mariana. Disputar com Renan de novo. Renan é um ótimo cozinheiro, mas quer ganhar, né? Essa é uma verrine de chocolate 65 com uma leve picância da pimenta dedo de moça e um aroma de limão. E embaixo tem um abacaxi caramelizado com um toquezinho de cardamomo. E por cima, para dar uma crocância, é a castanha do Pará. A consistência do chocolate. Está legal, está legal. Apesar de achar que colocar a sobremesa numa taça é um pouco preguiçoso, está bem interessante a sua sobremesa. Obrigado, chefe. Eu optei pela taça por conta da falta de tempo. Então, eu optando por uma decoração mais simples, eu consigo explorar mais o sabor. Mariana. Como eu iria acertar, mas fui ansiosa, quis trabalhar com o chocolate 65 com uma harmonização por semelhança. Então, de baixo para cima, eu fiz uma cachaça com limão e manjericão, um cream cheese com limão e manjericão. Em cima, eu trabalhei com aerado, um crocante e uma ganache. É, tem crocância, tem vários sabores. Tem um azadinho, tem um quintilis que até trouxe um pouquinho ali de salgar. Salzinho, né? Salzinho. É. Ponto para as duas equipes, parabéns. Obrigado, senhor. Eu esperava ter ganho esse ponto sozinho. Bruno e Carrie. Dá para saber que é seu pela sua digital. Na verdade, Bruno, é o seguinte, quando a gente diz que a gente quer prato assinatura de vocês... Prato é digital. Não precisa trazer o DNA, a impressão digital, entendeu? Bom, cabelo não vai ter. É, já é alguma coisa. E qual que é a proposta? Qual que é a proposta? Eu fiz, na verdade, eu fiz um colí de morango e amora. Embaixo, coloquei algumas frutas secas. E em cima, fiz uma farofinha, coloquei uma barrinha de chocolate 80% picada por cima. E fiz um chantilly, na verdade, que não deu muito certo, de chocolate com bacon. Acho que você começa mal na descrição do seu prato, né? Você já está informando a gente que não deu certo. Não, não. Eu, particularmente, achei que não ficou legal. Você está certo. Não deu certo. Já esperava. Carrie fez um prato. Bom, como a gente... E se não estiver bom, pelo menos eu vou poder expor no Museu de Arte Contemporânea. Eu fiz uma tela de caramela, com redução de balsâmica com morango. Bacon fatiado, com chocolate, mais 5% e com pistachios. A gente tinha muito medo do seu prato. Porque a gente achou que tinha muito bacon para pouco chocolate. Mas eu achei a combinação muito interessante. Obrigada, chefe. Está muito bom o seu prato. Obrigada, chefe. Você concorda? Surpreendentemente, viu? Fez uma harmonização muito bacana, viu? Parabéns. Obrigada, chefe. Vitória para ver melhor. Eu acho que foi certinho a medida, sabe? Vamos agora ver, então, quem teve uma hora para cozinhar. Diego e Ana. Eu quis usar um pouco porque eu poderia ter feito uma coisa mais trabalhada, mas eu penso que a minha intenção foi o sabor, principalmente. Lindo, Diego. Muito bonito, viu? Obrigado, chefe. Olha que prato lindo. Chefe, eu fiz uma tortinha de castanha do Pará. Usei um ganache também, com 65% e 80% do chocolate. Caramelizei a calda com Contrô, que é uma caldinha de framboesa e morango. Com o próprio ganache, eu fiz essa teia de aranha aí para decorar. Interessante que a massa, apesar de estar mais grossa, a textura está muito legal, né? A hora que eu cortei essa massa e vi essa espessura, eu fiquei preocupado. Só que ela está incrivelmente leve. Incrivelmente leve. Eu iria um pouco além, Diego. Se você for um dos finalistas desse programa, eu não tenho dúvida em qual sobremesa servir. Parabéns. Obrigado. Isso me dá mais garra, né? Mais força. Ana. Então, chefe, eu quis ousar um pouco e fiz um brigadeiro de goiabada recheado com a ganache 70% com castanha do Pará, com pecorino. Ah, está recheado então? Sim, está recheado com a ganache. Gostou bem, hein, galera, então? O único problema que eu vejo na tua receita é se a goiabada e o pecorino formam um perfeito Romeu e Julieta, o chocolate ficou diamante aqui. Diego. Nosso lema é ousadia e alegria. Bom, bom. Fiz uma gracinha no final, né? Como ousadia e alegria. É isso, é isso que eu tento passar, né? Fico muito feliz por esses elogios aí. Leonardo Valdiceia. Com receio, porém confiante. Eu fiz um tartar de coco, cereja em calda e kiwi, envolvido num ganache de 80% e por cima eu empanei e recheei uma banana e fritei ela na farinha de amêndoas com farinha de mandioca também. Coco é um ingrediente complexo, viu? Não sei se eu gostei muito da textura mesmo, assim, né? Como você disse, essa manteiga de cacau sobrando ali já mostra que não foi trabalhado na temperatura correta, então... Então, é um prato flat, assim, né? Sem altos. Entendi. Dessa vez a pimenta não estava do seu lado. Eu fiquei um pouco desapontado, né? Lógico, a gente sempre fica. Chefe, eu fiz um manjar de coco com framboesa, hortelã e farofa de castanha do Pará com gengibre e fiz uma calda de chocolate 70%. Eu achei a sua ideia sensacional, a execução primorosa, mas não pra gastronomia, talvez pra construção civil. Isso aqui, pra vedar... É... Telhado... É... Textura, né, gente? As texturas têm que trabalhar, realmente, esse manjar... Bem pouco convidativo. Acho que, francamente... Dois pratos que não deram muito certo, nenhuma das equipes levam. Obrigado, chefe. Ah, eu fiquei até emocionada. Mas por que emocionada? É porque eu lembrei do meu filho. Ele faz engenharia e isso eu levei numa boa. Zé Maria e Isabela. Eu tô bastante contente com o resultado, até porque eu tive só meia hora pra fazer. Eu espero que eles gostem também. Um ravioli de banana, rechado com frutas tropicais. Um com maracujá, outro com abacaxi e outro com manga. E tem o crocante em cima, amêndoa com castanha do Pará. É uma ideia interessante, mas feita de uma forma muito grosseira. A ravioli tá grosso, a massa tá um pouco pesada. Acho que diferente do Diego, que a gente viu que a massa era grossa, mas que a textura tava maravilhosa... Trinta minutos, né, chefe? Eu não consegui dar aquilo que eu queria. Tive que fazer três recheios, não tive tempo de fazer a massa. Talvez optar por um recheio e caprichar na massa, você tivesse aí uma sorte. E qualquer um dos três, né? Obrigado. Mas a gente tem que fazer escolhas e renúncias, né? Pois é. Era renunciar um recheio pra escolher uma massa. Isabela. Eu fiz um colí de frutas amarelas, que eu coloquei manga, maracujá e raspas de limão siciliano. E aí, em cima eu fiz um mousse de chocolate 65%. E por cima eu fiz uma farofa crumble com castanhas, canela um pouquinho e o chocolate 80% pra dar uma... Essa fruta em cima, ela é sempre um pouco ingrata a cortar, né? Ela fica com uma cara meio sempre de mastigadinha e tal. Melhor fazer um confizinho, né? Tá. Mas muito bom. Vermelha. Pode ser. Eu confio no que eu tô servindo, então eu fico bastante feliz com o resultado que eu consegui e que eu dei pro meu grupo também. Adriana e Rodrigo. Eu não gosto de ser a última, não. Tá muito nervoso. O que é essa coisa linda aqui, Rodrigo? Chefe, fiz uma base de biscoito. Biscoito? Biscoito ou bolacha? Bolacha ou é biscoito? Biscoito, chefe. Com extra... E em cima eu botei um pouco do chocolate 28%. A ideia realmente nessa receita é você conseguir sentir todos os sabores. Um pouco do chocolate junto com aquele ganache que tá lá de fora. O chantilly de limão e, na verdade, a maçã que foi caramelizada em canela e anis estrela, chefe. Esse ganache tá maravilhoso. Qual o chocolate que você usou esse aqui? 65,75. 65. Olha, prato pra servir em qualquer restaurante de alta gastronomia, viu? Obrigado. Excelente, Rodrigo. Muito bom. Parabéns. Eu fiz o meu máximo numa prova que não é a minha especialidade e eu tô aqui ganhando um elogio de um grande chefe que tá anos e anos nesse mercado. E aí, menina Adriana, conta pra gente. Eu fiz gyoza de... Gyoza? E... cozido no leite de coco. Aqui a gente acho que já vê uma delicadeza que faltou. É. No prato do Zé Maria. A apresentação tá oriental, precisa, linda, né? Maravilhosa. É óbvio que tá linda. É meu prato, meu. Sei que tá lindo. Temos até agora três pontos pra equipe vermelha, dois pontos pra equipe azul. Olha a cara dela. A gente precisa ganhar. O que significa que se o seu prato ganhar, vocês empatam. E o meu critério, o nosso critério, vai ser a melhor sobremesa de todas. Caso você ganhe, fica 4 a 2 e finalmente, vocês vão numa recompensa. Eu vou ter um ataque, com certeza. Eu acho que a gente concorda.